Música Perdi a hora de tudo, amor, amor Alguém não se disse a Deus que é tudo que eu não sei Me pôs as razões cheias, só pra te falar Se a gente se casar unido, na praia do sol, o mar Um avião a navegar, um avião a recorrer Que você dá pra voltar, não pode ir pra voar Quem vai sorrir, quem vai chorar, até Maria seguir Quem vai sorrir, quem vai sonhar